Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a alimentação da Micaele. Esse vídeo foi a Elis Batista que pediu. A Elis acompanha aqui o nosso canal, tá bom? Um beijo Elis. Muito obrigada por vocês estar sempre aqui comentando nos vídeos. É muito bom ter vocês aqui. Não só a Elis, mas como todos vocês aqui que comentam o vídeo e se inscreve aqui no canal. Tá bom meninas? Se eu estiver falando um pouquinho baixo é porque a Micaele dormiu e eu estou aproveitando para gravar para vocês, tá? Tenho que aproveitar os tempinhos que eu adorno para gravar. Então, respondendo a pergunta da Elis e fazendo o vídeo como ela pediu para falar um pouco sobre a alimentação da Micaele. A Micaele já fez quatro meses. Dia 13 de julho. Nós estamos em julho. Então, com até dois meses a Micaele tomava leite. E depois, o leite nestogênio, tá meninas? Para vocês quiserem saber, tentei mudar para o ninho, ela não se deu. Para o ninho instantâneo não se deu. Para o ninho 1+, também ela não se deu. O ninho instantâneo prendeu. E o ninho 1+, soltou de imagem. Então, teve que ficar com o nestogênio mesmo. E comecei a colocar mucilom no leite dela porque só o leite não estava mais sustentando. Porque tomou leite, fez xixi e acabou. Os médicos falam de duas, duas horas ou de três, três horas. Mas não estava chegando a isso, tá? Por isso que eu coloquei massa já no leite dela. Lavei o cabelo, meninas. No frio, mas tive que lavar. Porque aqui está frio demais. E quando ela fez três meses, eu comecei a dar verdurinha a ela. Isso, verdurinha. Eu cozinho batatinha, sussu, jirimum, que em alguns lugares são abóbora, né? Cenoura. E passo, cozinho ela com água sem sal. Coloco no liquidificador com a mesma aguinha que eu cozinhei. E coloco uma medidinha daquelas colherzinhas que vem no leite, né? Quem tem bebê sabe que vem uma medidinha dentro da lata de leite. Coloco uma medidinha daquela. Passo tudo no liquidificador. Às vezes peneiro, às vezes não. Quando fica bem passadinho, não peneiro. Mas quando fica com os carocinhos, aí eu peneiro e dou a ela. Gosta bastante. Toma tudo. Então, tem dia assim que ela está meio zoadinha e não quer tomar. E eu dou a ela um dia sim, outro não. Tá, meninas? Eu não dou todo dia porque é forte. Uma vez eu dei dois dias seguidos e desregulou assim. Ela está fazendo muitas vezes cocô no dia. Então, eu comecei a dar um dia sim, outro não. Aí, regulou normal. Está fazendo de uma vez só. Uma, no máximo duas vezes. E também suco de laranja. Suco de laranja. Já estou dando suco de laranja. A partir dos três meses eu comecei a dar. Suco de laranja mínimo, tá? Eu não coloco o suco puro. Eu coloco bem pouquinho de água. Agora, bem pouquinho mesmo, tá, meninas? Só me ajeitar aqui que eu estou sentada no chão. Bem pouquinho mesmo. E ela gostou bastante. Eu até postei, coloquei lá no Instagram. Lá na história também, né? No Instagram. Coloquei lá o dia que eu comecei a dar o suquinho e o papá dela. Tudo lá. E depois, quando ela fez três meses, eu comecei a dar. Esse mês, que ela fez quatro, eu já comecei a dar, aos pouquinhos, biscoito maisena. Pega os pedacinhos, aí deixa ela chupando, chupando o biscoito. Ele vai, como ele é de maisena, né? Ele vai amolecendo, ficando molinho. Nisso, ela gostou. Gente, ela vai gostar de comer comida de verdade, viu? Nisso, ela gostou. Quando ele fica bem molinho, que ela já sente, né? Que ele está bem molinho, ela se lambuza toda. Eu vou depois postar, no dia que eu der ela o biscoito, para vocês verem como é que ela fica, tá? Mas, no qualquer dia desses aí, gravando uma rotina da manhã dela, eu mostro para vocês como é que ela fica. Ela ama o biscoito maisena. Logo no primeiro biscoito que eu dei, ela pegou, porque eu já estou também dando as coisinhas para ela segurar. Estou estimulando a coordenação dela. A partir de dois meses, de três meses, eu comecei a estimular, mostrando os objetos para ela. Alguma coisinha assim que chama a atenção dela, já para ela começar a saber que tem que pegar as coisas. Então, eu já mostro o biscoito para ela, já mostro a mamadeira, já mostro a suquinha. E ela avança, já querendo pegar. A gente é muito lindinho. Eu, aí, quando está eu e a Avila, a gente fica bestinha. Aí, quando está a Miquel, a Esplan, fica os três babando. Então, meninas, essa é a alimentação de Micaela no momento. A partir de cada mês, eu vou estar acrescentando mais um item no cardápio dela, na alimentação dela. Porque ela vai crescer e ela tem que saber que tem outros alimentos. A gente tem que estimular o paladar, o apetite das crianças. Então, se eu continuar só no leite, 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 eu não estou falando das mães, que só quer dar leite, tá? Vou deixar bem claro isso aqui, mas eu sou assim. A Avila foi assim com a Avila. Comecei a estimular desde novinha os alimentos. Graças a Deus, não aconteceu nada com a Avila. E a mesma coisa que está sendo com o Micaela. A partir do quinto mês, né? Que ela fez quatro. A partir do quinto mês, eu vou já começar a dar aqueles danoninhos a ela. Porque eu dei a Avila também, e já vou começar a dar a ela. Quando ela completar, depois dos cinco meses, né? Depois de uma semana, duas semanas, dos cinco. Eu começo a dar danoninho pra ela também. Já pra ela provar e saber, né? Os gostinhos das coisas. E acostumando a comer outros alimentos. Porque, gente, eu tenho uma vizinha que ela não dava nada ao filho dela. Só era leite. Leite, sério, leite mesmo. Só leite. Colocava um silãozinho, alguma coisa assim. Mas isso foi até um ano, dois anos. A criança hoje não come nada. Nenhuma verdura, não come feijão. Não come nada de jeito nenhum. Só quer saber de comer coisinhas assim, que não são fortes. Então, por isso que eu gosto de estimular já o apetite das crianças. A Avila foi assim. A Avila só não gosta muito de verdura. Mas ainda como uma batata, um pepino, uma alface. Ela come girimum. Às vezes, assim, eu macho com mistura, um feijão junto. Ela nem sente o gosto que ela come. Às vezes, ela pede. Mãe, tem girimum? Eu quero hoje. Não é todos os dias. Mas tem dias que ela pede. Então, Elis, está aí o videozinho, tá bom? Que você pediu. E pra vocês, meninas, espero que vocês tenham gostado e saber como é que eu estou fazendo, né? Preparando a alimentação de Micaele. O que é que ela está comendo nesse momento. Então, esse mês, a partir dos quatro meses, eu comecei a dar biscoito mais ainda. Ou mais ainda, ou Maria. Que tem uns compridinho, tem aqueles que é comprido e tem os que é redondinho, né? Qualquer um dos dois. E ela amou, então ela já está comendo verdurinha, suco, biscoito e o leite com mucilom, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meninas, muito obrigada por vocês estarem se inscrevendo aqui no canal. Pelos comentários de vocês, tá? Nos vídeos. Muito obrigada mesmo. É de todo o coração. Eu amo ler os comentários de vocês, tá bom? Também as pessoas que assistem, não comentam. Também muito obrigada. Um beijão pra todos vocês. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra fazer parte dessa família também. E dá aquele joinha no vídeo e não esquece, tá? Porque é muito importante, gente, pra ajudar na divulgação do vídeo, tá bom? E o vídeo já está muito grande, tá? Um beijão pra todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.